O partido desse projeto foi tentar tirar o maior proveito de três pontos muito favoráveis que nós temos aqui. A vista da praia maravilhosa do Rio de Janeiro, a incidência de luz natural que a gente tem aqui, então tiramos realmente partido com a transparência das cortinas e também a ideia de fazer um espaço bem claro para valorizar as obras de arte. O estilo de trabalho é um estilo contemporâneo, que às vezes tem pitadas de clássico, acho que isso dá uma enobrecida nessa linha contemporânea. E quando a gente faz alguma coisa de praia, o contemporâneo também é super presente, só que um pouco mais despojado. A importância do giro da Casa Vogue é divulgar o nosso trabalho e também o trabalho dos parceiros que estão sempre nos apoiando. Legenda Adriana Zanotto